Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer a aula de hoje? E o desafio de hoje é malabarismo com três claves. Veja bem, o circo de todo mundo está no YouTube. Corre lá no nosso canal, curte, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho. Vai lá, está muito legal o nosso canal, hein? Tchau. 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 Então, sabe fazer? Se você sabe, ótimo. Fique por aí que nós vamos aprender mais ainda. Se você não sabe, preste atenção na aula que eu vou te ensinar. Olha só. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com duas figuras. Uma delas é o jogo duplo, né? Onde a clave dá duas voltas no ar, né? É um jogo duplo, né? Ela dá duas voltas. E o flash. O flash é meio difícil de explicar o que é um flash, porque é quando ela gira uma atrás da outra. Basicamente é isso. Mas só que, tanto uma contra a outra, a gente vai ter que voltar no educativo com uma clave. Por quê? Porque é a partir do educativo com uma clave que a gente vai dar continuidade ao restante das figuras, né? Ao restante das atividades. Então, vamos lá. Vamos entender de novo. Vou colocar as claves aqui. E vamos pegar uma clave. A gente já viu nas aulas anteriores, vamos dar uma recapitulada. Que a gente dá uma volta inteira, né? Com a clave. Eu jogo o cabo e pego o cabo. Não é isso? Então, olha só. Jogo o cabo e pego o cabo. Jogo aqui com a outra mão, né? A mesma atividade que eu estou fazendo com a mão direita. Eu faço com a minha mão esquerda, né? Com a minha mão dominante e com a minha mão não dominante. Olha só. Isso. Uma volta só, né? Jogo de uma mão para a outra. Lembra disso? A gente vai estar sempre voltando nesse educativo. Jogo de uma mão para a outra. Beleza. Então, como que a gente vai fazer agora? A primeira figura que a gente vai fazer da aula de hoje é o duplo. Eu vou jogar a minha clave dando duas voltas no ar. Às vezes ela vai dar uma, ela vai dar duas. Lembrando que agora eu preciso de um pouco mais de altura. Porque eu vou precisar de espaço, né? Para eu poder jogar a minha clave. Olha só como vai ficar. Aí eu vou jogar para a mesma mão. Joguei, peguei. Joguei, peguei. O duplo, olha. Ela dá duas voltas no ar. Veja, velho. Vou fazer de lado aqui para ver, olha. Olha o duplo, olha. 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 Beleza. Beleza. Joguei com uma clave só. Joguei com a mão só. Joguei com a outra mão. Joguei de uma mão para a outra. Agora, nós vamos pegar a segunda clave. Como é que vai ficar então? A mesma coisa. Eu já fiz esse treino com uma mão e com a outra mão. Então, vamos lá, olha. Olha. Joguei e peguei. Joguei e peguei. Sempre com a mão e com a outra mão. Olha. Agora, o que é que a gente tem que fazer para a gente continuar no nosso jogo de malabares? Quando a gente está jogando para que elas deem apenas um giro, o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar uma passando aqui, fazendo meio que uma pirâmide desse lado e a outra aqui também desse outro lado. Olha só como é que vai ficar. Joguei e joguei. Não é isso? Com um giro só. Com um giro. Olha. Como é que vai ficar agora? Então, eu vou ter que dar dois giros. E fazendo esse X, né? Meio que um X no A. Então, meio que uma pirâmide desse lado e uma pirâmide desse lado de cá. Viu? Lembrando que agora eu preciso de uma altura. uma altura um pouco maior para eu poder jogar a minha clava com mais tranquilidade. Não deu. Faltou a altura. Vamos lá, Pedro. Faltou a altura. Vou jogar mais alto. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Ótimo. Agora, como que a gente vai fazer para jogar as três clavos? Nas aulas anteriores, a gente já descobriu também que quando eu faço esse jogo aqui, né? Vamos falar aqui de novo. Esse jogo, né? De cruzar uma clave com a outra. Que a outra entra aqui no meio, né? No lugar do estar. Lembra? Lá atrás, lá. Do estar, ó. Ó. A minha mão. Ó. Então, a outra vai entrar aqui no meio, né? Vamos voltar aqui nos nossos jogos de cascata, então, ó. Não é? Ó. Joguei. Peguei. Então, agora nós vamos para fazer. Vamos fazer esse jogo de cascata. Só que a clave vai estar dando duas voltas no ar. Vamos ver como é que fica. Viu como é que é? Lembrando que é mais alto. Vamos de novo, ó. Preciso de mais espaço agora, ó. Vamos mais uma vez? Vamos. Então, essa foi a aula de hoje, né? Que a gente está falando sobre jogo duplo, sobre plástico. Esse foi o educativo de duplo, né? A gente vai jogar a clave nesse jogo duplo. Dando uma dupla volta no ar. Então, esse foi o educativo de jogar a clave no jogo duplo. Agora nós vamos partir para o flash. Vamos que é. Mais uma vez, nós vamos botar aqui, né? Com uma clave. Eu vou jogar ela agora um pouco mais rápido, ó. Dando duas voltas, mas um pouco mais rápido. Ó. Ela vai dar um flash, né? Ó. Veja que ela dá um movimento um pouco mais rápido. Eu preciso que ela gire um pouco mais rápido, que é para dar esse efeito do flash. Porque ela vai meio que girar uma atrás da outra. Vamos colocar mais uma agora para ver como é que é? A mesma coisa, ó. Sempre fazendo esse cruzamento aqui, né? De uma para a outra, ó. Vai ser uma atrás da outra, ó. Ó. Mais rápido. Viu como é que é? Vamos fazer mais uma vez, agora com mais tranquilidade, ó. Eu vou jogar uma e a outra logo atrás da sequência. Ao invés de eu jogar como aqui no duplo, que eu jogo uma. Espere ela rodar e jogo a outra, ó. Veja, ó. Aqui não. Aqui eu jogo uma atrás da outra, ó. Ó. Eu não espero. Assim que a uma já está rodando aí em cima, eu já mando a outra rodando atrás dela, ó. Ó. Opa, caiu. Puxa lá e depois eu pego. Vamos fazer de novo, ó. Gente, lembrando que o malabarismo é isso mesmo. De vez em quando vai cair e eu vou ter que ir lá e pegar. Como sempre, cai. Ainda mais que a gente está treinando, né? A gente está... Assim como vocês estão aprendendo, eu também acabo aprendendo também coisas novas. Então, como que a gente vai fazer agora com as três, né? A gente vai jogar as duas, né? E a outra vai logo na sequência. Olha como que é, ó. Vamos ver. Quase que não dá para perceber, né? Vamos fazer de novo. Ó. Vamos de novo. Então, nós já aprendemos hoje duas figuras. Até um pouco complicadas, né? Mas que requer um pouco de paciência, um pouco de atenção, de treino, né? A gente já aprendeu na aula anterior como fazer a clave em casa, a clave caseira, né? A clave artesanal. Você pode tentar lá fazer uma clave sua para você treinar em casa, né? E treino, 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 treino. Repetição, repetição, cai, pega, joga, pega de novo, cai, pega. Malabares é isso. Esse jogo de repetir e de fazer, de acertar e de errar. Sempre é isso. Esse é o jogo de malabares. Então, vamos ver como é que ficou agora. Vou fazer uma pequena demonstração aqui de como que fica tudo isso junto. Olha só, agora vamos fazer. Porque até então, eu só tinha feito e não tinha explicado o que é que eu estava fazendo. Agora eu vou fazer para vocês como vão ficar as figuras a partir dos educativos. Os educativos, eles são muito importantes. Agora ele já foi embora. Os educativos, eles são muito importantes, porque é a partir deles que nós vamos desenvolver as nossas figuras. É que nós vamos fazer os nossos movimentos de malabares contra a esclave. Então, como é que foi? E a gente já, já passei lá na outra aula, né, os educativos, né, de um giro. Vou dar só uma repetidinha aqui para não perder, ó, um giro. Então, a gente fez com duas, né, no duplo, né, que é isso que a gente está trabalhando aqui, com uma mão, com a outra mão, né, só dando uma repetida. A gente cruzou eles, ó, esses são educativos. Educativos, e a gente fez também o flash, ó, que é um após o outro. Esse é o educativo para a gente jogar. Agora, nós vamos ver como que fica tudo isso junto. Vou pegar a outra aqui. Como que vai ficar tudo junto, ó, vamos lá, hein. Opa, caiu aqui. Vou continuar de novo, hein. Vai dar certo agora, hein. Ó. Ah, tem uma coisa importante também. Não se esqueçam que ainda estamos em pandemia. O único remédio para se evitar o coronavírus é a prevenção. Como que é feita a prevenção? Vamos lá. Tchau, tchau. Então pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.